Completamente oposto, ideais diferentes, distintos ritmos de vida Uma linda princesa e um delinquente E o filme da nossa história, eu não sei mais descrever Mistura, romance, suspense, mais uma pitada de cine privê Ela diz que não vem hoje, achou que vem Sexta fica louca, hoje tem Vem beijar minha boca, como ninguém Eu sei que a gente briga, a gente briga Mas quando a gente faz amor O quarto pega fogo, o prédio começa a tremer A briga acaba quando começa o nosso prazer Mas quando a gente faz amor O quarto pega fogo, pego minha respiração Fazer amor é o nosso jeito de pedir perdão Ligou comigo, daqui a pouco me liga Afogou a raiva no copo de tequila Tá quase amiga, mas não para de pensar No que rolou na noite passada Pensa que me engana, quer ser mais esperta Se bem que ela é linda e dispensa modéstia Às vezes ela é louca, parece ser de fase O melhor de quando a gente briga é quando faz as pazes Já meia noite, desce do elevador Já meio inconsciente, mas seu fogo aumentou Desceu pro subsolo, com o celular na mão Pra deitar no meu colo, eu mando a localização Entrar no carro a mil por hora, de caminho marcado Se quer beijar na boca e ter seu corpo entrelaçado Pega no começo, agora vem me desejar Eu gosto de subir na mente, já dava pra imaginar Mas quando a gente faz amor O quarto pega fogo, o prédio começa a tremer A briga acaba quando começa o nosso prazer Mas quando a gente faz amor O quarto pega fogo, perco minha respiração Fazer amor é o nosso jeito de pedir perdão Mas quando a gente faz amor O quarto pega fogo, o prédio começa a tremer A briga acaba quando começa o nosso prazer Mas quando a gente faz amor O quarto pega fogo, perco minha respiração Fazer amor é o nosso jeito de pedir perdão Fazer amor é o nosso jeito de pedir perdão Fazer amor é o nosso jeito de pedir perdão Fazer amor é o nosso jeito de pedir perdão Obrigado.